E aí o menino a vacina e é e é a vacina e é e é bom dia boa tarde boa noite quando está começando mais um vídeo do do ating 10 e dessa vez vamos falar sobre o filme barbe estou comprado de um faro um falecer a presente me fala um pouquinho que você achou do filme sem dar muitos podem e aí eu gostei do filme achei divertido só isso daí acho que uma pergunta uma pergunta que pode fazer a pessoa que queria assistir o filme ou não esse filme é o musical não considero musical porque ele não é todo cantado ele tem as duas músicas né eu também eu terminei o filme pensando para mim ele não é musical porque ele tem que precisar de três grandes cenas de música e coreografia tá ligado e resta a maioria dele é só mais diálogo e a música que tem apesar de estar tipo assim ela está escutando a musiquinha ela não tá cantando né é não tá eu acho que cena de musical musical mesmo a gente tem duas né duas a da praia e a do quem as duas é o quem né que tá cantando mas uma ele tá cantando com a mãozinha ah sim 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 é verdade é verdade verdade sim sim eu acho que uma parada boa e que a trilha sonora condiz muito com o que tá acontecendo no filme né e também logo no começo ela é usada como uma forma de humor também eu achei legal tipo em alguns momentos o filme ele usa da de quebrar a barreira do filme para fazer alguma piada tipo um momento que tá a Barbie triste aí chega a Barbie fala nossa eu tô me sentindo muito feia aí a locução fala nossa acho que a gente escolheu a pior atriz para fazer esse momento tá ligado sim sim eu achei umas piadas meio acertadas mas só que falando agora de piadas ainda não é muito spoiler eu não achei que o filme ele é um filme infantil que vai focar em piada ou tirada de piada ou coisa do tipo tá ligado no máximo você pode sentir muita graça e ver como os quem são meio que hetero top otários acho que fora de cidade não tem muita piada sim as piadas elas são mais localizadas né e é umas piadas mais adultas não são tão infantis quanto a gente se espera quando vê Barbie né hum hum será que tipo parando pra pensar agora será que o filme ele não pega uma não dá um foco mais em piada infantil porque meio que o público da Barbie deu uma envelhecida ele quis meio que acompanhar junto também acho eu acho que inclusive é pra infantil é não é mais pra pequenininho né é jovem adulto né parece ser um negócio mais voltado pro jovem adulto sim 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 é até sim a nome não sei se pode falar aqui tem uma parte do filme que faz a sua brincadeira né de que ninguém mais brincar de Barbie sim sim e até uma das meninas falar eu amava brincar com Barbie todas as meninas olham pra ela tipo uma cara mano que você tá falando Barbie no século 21 tá vendo você tá doida acho que é bem isso daí mesmo e eu acho que agora a gente pode falar do 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 ver o trailer né porque tipo também nem tem muito o que falar do filme eu acho que tipo ele não acho que o próprio plot do filme já foi entregue antes do filme sair né nos trailer foi eu assisti o filme ou é porque tipo eu assisti o primeiro trailer depois não busquei mais trailer ou é porque eu nem me liguei muito tá ligado eu não vi o trailer do musical não da parte musical do filme não 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 saiu esse trailer aí depois tu vê ele é aí aí se viu o trailer do musical aí é pica mesmo então mas vamos ver isso daqui que tem menos esporte mas se bem que a gente vai contar as coisas aí você reparou quando era do Brasil antes de começar aqui não não reparei você não reparou porra eu fiquei pensando olha aí dá pra ver tem uma cena lá você consegue ver você consegue ver eu acho pra mim uma tirada muito genial desse filme aí que tipo nem todo mundo vai perceber é as cenas que mostram as Barbies sendo bonecas tá ligado tipo tem uma cena lá que a Barbie tá triste ela vai sentar e ela senta igual uma boneca igual a boneca Barbie que você compra aí ela vai cair de lado ela vai meio que deitar de lado aí ela deita como se tivesse alguém empurrando ela tá ligado o carro ele ele meio que voa como se tivesse uma pessoa é como se as pessoas estivessem brincando com as bonecas eu também achei legal foi bem feito isso é se você reparar tem uma cena lá que as Barbies estão andando que até o quem estão andando eles estão com aquela mão característico dos bonecos tá ligado eu achei uns detalhes assim bem da hora que tipo se você não prestar atenção você não vai conseguir pegar aí ó tipo isso daí né que a galera logo quando lançou o trailer falou nossa que coisa genial porque a criança não vai pegar e vai descer as escadas ou coisa do tipo ela vai pegar lá de cima e vai botar embaixo ela vai pegar posso ir para sua casa à noite claro não planejei nada demais só uma festa gigantesca com todas as Barbies coreografia ensaiado uma música tema de vida é gosta que a gente tá falando tipo a cena que antecede isso daí é o que tentando se mostrar para ela e surfando mas nisso ele bate ele bate na onda na onda né a princípio a pessoa a pessoa pode olhar nossa que efeito tosso que não sei o que lá mas só que mano é um boneco é um brinquedo é uma criança fazendo o efeito você consegue ver que são brinquedos né sim 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 achei legal isso porque você consegue ver tipo é uma criança quem bateu na onda e a criança tentando simular ele voando tá ligado aí deu uma parada exagerada achei legal a suspirada legal no final quem só queria gratinar né então esse é um rolê que eu não gostei tanto por quê mas aí já é spoiler não já tá na parte do spoiler com essa outra parte do spoiler é é um final tipo assim o quem faz tudo por amar demais né uhum aí pra mim tipo eles tentam é eles colocam tipo ah não ela vai mas tudo bem você só tem que descobrir quem você é e o que você quer e tá tipo ok tudo que tu fez tá tudo bem tá tudo perdoado acho que eu sou uma pessoa rancorosa tá ligado e é tipo tá tudo bem mas eu acho que tem que ser final também porque pô é um filme infantil juvenil não tem como eles ensinaram rancor pras crianças tá ligado nem um amargurado ou coisa do tipo e se a gente parar pra pensar também são meio que bonecos tá ligado vida que segue agora e uma coisa que eu notei é que evolução do quem tá ligado eu não tipo assim eu não peguei a evolução dele a da Barbie suave dá pra ver tanto a da Barbie contra o da menininha que aparece sim sim da mãe da mãe mas o quem mesmo pra mim era o mesmo do começo até o final é no final é no final ele também ele tipo eu acho que a ideia é ele ser o mesmo porque tipo pelo que dá a entender no final é que tipo agora ele vai tentar se descobrir vai tentar descobrir quem ele é tá ligado mas tipo toda a revolução que ele fez quando deu errado pra ele tanto faz como tanto fez mas é aquilo o Faria agora entra no meu lugar de fala né porque eu sou homem né aí tipo ele fez aquilo ali no único intuito de pegar a Barbie ele não tava querendo criar uma revolução pra querer mudar as coisas por quem ou coisas por tipo ele só viu naquela oportunidade tipo cara o patriarcado vai eu já senti é tinha isso mas eu também senti que o patriarcado que é o que ele sempre reveste no momento deu um pouco de protagonismo pra ele ah não com certeza com certeza então eu acho que sempre tava tipo assim isso daí não foi uma coisa que foi tão bem trabalhada ele queria o protagonismo e ele queria ela então quer ver ó aqui eu tô no meu lugar de fala aqui eu tô no meu lugar de fala ó o homem o homem ele é assim se ele vai postar uma foto na internet e algum colega dele amigo dele comenta cara você tá bonito ele vai achar que ele tá zoando entendeu no final das contas em algum momento você viu algum quem interagir com outro quem falando cara você tá massa que peitoral show você tá bonito nossa olha como é que você é atlético em algum momento você viu isso daí tem o amiguinho dele aí em contrapartida a Barbie o amiguinho dele é mais o o capacho dele do que o ah sim sim mas ele fala mas ele fala ele fala ele fala ele fica falando que quando vem o candom né inclusive eles todos começam a se elogiar né é que aí é quando entra o o redpill da vida né é é exatamente outra coisa que eu achei genial nesse filme aí tipo quase ninguém vai pegar é as referências da grande filmes que é que marcaram gerações tipo a cena logo quando os cães tomam conta do mundo da Barbie a primeira imagem de testosterona que elas têm é daquela que ela vou ler de praia tá ligado que ela que pra mim me remexe total as imagens de Top Gun tipo mas eu acho que foi uma das inspirações a diretora né ela fez a Greta ela fez uma lista de filmes que ela se inspirou pra fazer aí tipo aí tipo aí eu acho que também tá Top Gun porque cara pra mim não tem cena na praia com homem sem camisa o cara com óculos bigodudo sem ser Top Gun tá ligado não tem nada mais do que cara homem musculoso na praia do que sendo Top Gun velho eu acho que é uma parada dessa daí tá ligado porque no final das contas infelizmente tipo a maioria da galera vai assistir e não vai ter porra nenhuma mas o patriarcado nada mais é do que o inimigo do homem tá ligado no final das contas a gente não se elogia a gente não sabe receber um elogio igual quando quem ele foi perguntado a gente se força uma masculinidade tóxica né tá ligado aí quando ele foi perguntado ou quando ele se sentiu tipo meio que útil porque na verdade eles têm utilidade tá ligado ele ele falou caraca que mundo é esse e ao mesmo tempo que quando eles dão esse poder por quem você vê que eles são tipo full abusivo com as babes tipo aquela cena lá que a babe pergunta nossa como é que mexe aqui no 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 editor de foto é o porra o cara quase que falta acediar ela para ensinar ela a mexer no editor de foto velho sim sim ou a cena lá que que ela que eles falam ah é só falar que tá com dúvida algum esporte aí todos quem vem chegando e coitando as mulheres e caralho que porra bizarro isso aí velho eu acho que é por aí mesmo né sim sim por isso que é bizarro da galera caraca isso daí é muito real velho deixa eu dar play aqui aí é uma das cenas de musical é o melhor dia de todos considera essa cena de musical porque elas não cantam elas só dançam é só dançam né mas é que eu pensei que era uma falha da matrix algum cenário ia cair alguma coisa assim acontecer caralho fala da matrix eu me identifiquei tá quando bate a depressão assim é no no meio da festa né do nada né lembra que tem rolê do papagá eu achei banho gelado caí do telhado meus calcanhares isso daqui eu achei genial também né você gostou dessa cena aí os pezinho é sim velho porque tipo ela nunca tinha pisado com os pés tá ligado sempre pisava só na ponta do pé ela não conseguia andar direito é então eu achei mais uma caramba velho e foi o maior tipo caraca meu Deus do seu abraço até começar a terceira guerra mundial e não falou só tá andando só normal ou isso daqui dá uma treta com criança tá falando o assunto aqui ali é autorizão agora aqui calma aí ali é autorizão a minha prima teve que usar aquelas botas umas botas específicas pra forçar a pisar de jeito normal porque ela via negócio de balé ela queria ser uma bailarina ela só andava na ponta do pé velho e aí e aí e aí o que eu tenho que fazer essa casa da barba estranha muito arte ataque não é sim velho eu gosto dessa barba aí eu também eu acho que eu nunca tive porque eu nunca destruir a minha barba né mas tem cara de uma Suzy ela também tem cara da cantora Pink eu gosto dela eu gosto dela você vai ter que ir pro mundo só faz espacate só só voltar pra sua vida normal ou saber a verdade eu achei muito da hora o gancho que tem isso aqui no final você reparou sim o sapatinho né é que ela usa mas dá o toque da barba dela tá ligado agora ah esse final aí minha mãe riu só a mãe riu é quando ela fala de ginecologista aí só a mãe riu isso daí é porque ela já tinha feito piada com vagina né que não tem vagina ah e ela riu pra caramba aí aí você viu outra parada do o cinema bateu palma o cinema bateu palma aí pra você depois da frase da frase todo mundo riu e bateu palma não não a gente só foi embora mesmo aqui não a gente não é tão ligada a vagina aqui não falou ih vamos embora acabou o filme entendeu aí vou apiar outra outra parada que você vê diferente que é quando ela fala aqui tipo nem ela e nem o quem tem órgão genital o quem ih ih eu tenho sim eu tenho sim galera sim eu tenho todos os órgãos eu tenho órgãos genitais é eu tenho órgãos genitais aqui ah ah você vê é total diferente da minha eu vou com você ok uau esse é um mundo real cara essa cena aqui eu achei muito boa você curtiu essa cena aí quer falar um pouquinho dela não tem tanta coisa demais assim as pessoas anos 80 fora de moda né não eu falo porque tipo ela chega aqui e os cara começam a olhar pra ela isso e e ela consegue enxergar que mano teve uma coisa errada mas o cara o que ele o melhor é quando ela fala eu preciso ir ali no canteiro de obra para me energizar né aí chega lá um monte de homem na cima dela aí falando as coisas mais horrorosas que eu poderia ter escutado também doeu até o meu coração quando viu não ela não vai fazer isso não 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 e tipo essa cena aí é muito contrapartida também muito louco né tipo como é que o canteiro de obra geralmente pra mulher é um lugar que a mulher não quer passar nunca ainda mais com a roupa dela né que ela tá de maior e uma e uma não sei como é que é um colan né é um colan colan e um shortinho sim aí pô que lá ele era o prato cheio pros caras tá ligado e tipo é igual alguém tá falando tipo é muito bizarro porque ela tava sentindo todo o assédio e ele tava caraca eu tô muito querido aqui ver a galera pô tô me achando nem não ele tava todo pomposo né sim sim é ele tava todo ele é legal é muito doido esse diferente ponto de vista que bota o que tá acontecendo por que esses homens estão me olhando é eles também estão me encarando e eu ah é tem essa cena véi que ódio dele pô igual tipo experiência realmente tipo eu já tá eu já fui num num evento eu tava acompanhado é um cara falar e batendo na minha bunda aí tipo eu fiquei meio que sem reais eu falei não tá tranquilo tá ligado mas eu imagino que se tivesse acontecido com uma mulher não seria algo tão mais de boa tão de boa quanto aconteceu comigo tá ligado é que não é foda né é é é muito louco véi eu fiquei muito feliz dela virada no soco tá também também muitas vezes a gente nem tem reação nem tem sim mas eu acho que faz sentido ela virada no soco porque ela viver em um mundo totalmente diferente né véi sim sim essa cena aqui eu acho muito bom véi que mexe muito com o ego masculino eu acho que aqui o redpill deve ter estralado até o calo véi isso 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 muito obrigada porque a ideia delas é fazer os quem botar o ego deles lá em cima tá ligado aí no ponto alto elas pegaram e começarem a tipo trocar de quem fala não que eu sei de você vou para outro aí mexe com o ego né mexe com o ego masculino o cara pensa e ela tá me chifrando e não sei que ela ele tá roubando a minha mulher é ele tem esse rolê né de que o homem não pode dar em cima do o talarico né isso isso e sendo que aí ninguém é talarico né já que não tem nada afirmado coisa do tipo tá ligado eles mesmo falam né que é o romance a distância sei lá das contas sei lá das contas isso isso aí aquilo também né para você ver que é um romance a distância e para o homem a distância mas para a mulher ou ela fica nele só ou ela fica nele só né sim sim o que tu falou é redpill mesmo sim não é redpill purinho pô pra mim aqui foi aqui ó aqui o brasil tu não reparou mostra a bandeira todinha lá na cena ó aqui o brasil quer ver aqui ó a bandeira do brasil a bandeira do ladinho quando eles estão correndo aqui porque tipo eles entram aqui droga de roupa o cara falou vocês tem que pagar eles vão lá e sai correntinha aí ela vai presa eu peguei prestar muita atenção na roupa dela na roupa dela caraca que roupa show véi é estranho deixa eu ver aí tipo quando elas vão presa eu tô parado que para mim é bizarro para caramba o assédio dos policiais ele só aí calma aí é porra isso as duas vezes né isso isso as duas vezes aí ainda manda aquela frase tradicional né tipo mais vestida fica até melhor é para imaginar e tipo aí igual a gente pensa cara isso daí não é um filme infantil não tá ligado tem um filme antigo diálogo de que falando que é a culpa da mulher por causa da roupa só que ali ela toda vestida não ia mudar nada não ia diminuir a sede sim sim tanto que policial fala tipo depois ah vou até deixar vocês ficarem com a roupa tá ligado é bizarro é bizarro né isso é impossível se alguém souber podem acontecer coisas estranhas com o nosso mundo aqui ó sendo que a gente falou isso seria aí esses aqui são os caras que comandam a matel né porque a barbela imagina que pô quem vai estar à frente da minha criação vai ser mulheres ah tem um ponto que eu gostei sobre a matel pode falar pode falar do começo ao final do filme a única coisa que importa para ela ganhar dinheiro ganhar dinheiro e isso não mudou então tá bem realidade é não tá aí tá aí faz uma mini crítica ao capitalista naquele momento do ah essa daqui é a barbe depressão barbe ansiedade barbe não sei o que lá eu queria né queria né uma bonita pelo menos uma que se identificasse com você né é barbe dona de gato olha só como é que ela tá com o olheiro e caiu todo bagunçado e arronhas na cara no braço já pensou esse é o bravo eu sei eu sei aí vem com um gatinho um gatinho a unhazinha sai para fora olha aí que coisa boa aí você consegue botar o gatinho na sua perna como se gatinho estivesse escalando você olha que coisa boa aí ó nossa que ideia gente Matel pega essa ideia mas é igual eu falei para mim tipo esse lucro da Matela Matelma que eles ficaram um pouco jogados eu achei para mim eles tipo foram um alívio cômico tá ligado colocou eles ali para fazer uma crítica aos homens estarem dominando tudo inclusive a própria empresa que cria as bonecas para empreender a meninas sim e de resto estão ali tipo para ser engraçado tipo eles andando lá indo para o mundo da barbe andando na bicicletinha com várias pessoas com os sapatinhos peludinhos sim 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 só para isso eu quero fazer eu quero ter meio que ter um desfecho porque em um momento eu achei o filme corrido isso eu tento dizer eu achei o filme bem corrido e hoje é doido você fala que achou o filme corrido e eu também achei mas ao mesmo tempo ele tem uma hora e cinquenta minutos de filme né sim eu acho que é porque eles tentaram fazer foram muitos arcos ao mesmo tempo né é pode ser pode ser pode ser aí olha a cena que a gente falou logo no no começo 5 anos e ninguém descansa até essa boneca eu achei engraçado essa cena de de fuga aí que a filha pergunta para mãe mãe onde você aprendeu a fazer isso aí a mãe aí ah com o namorado meu aí a filha pergunta com o papai ela é com certeza o papai com certeza sim até porque né ela é mãe ela não podia falar para filha né tem esse negócio aí a minha mãe não é imaculada exatamente é uma santa o Alan para mim é muito bom eu gostei muito do Alan também e dessa cena aí da masculinidade contra a masculinidade com brilhos eu achei muito eu achei maravilhoso que o que o que ele derrota o outro quem na sarrada por ele dá uma sarrada aí sai um vento derruba outro cara aí tem hora que ele vai lá e tira o peitoral dele aí vai um vento derruba outro cara aí nesse momento aí do choque dos peitorais aí sai bilha você calé que tô vendo jojo agora velho achei maravilhoso velho e eu quero a Zizinha da você pra Babi né no final ah você é nossa heroína branca ah eu vi isso daí eu vi foi muito bom a menininha tem umas boas tiradas tá ligado ela parece adolescente é o que uma adolescente falaria né não é com certeza com certeza criança gosta de constranger né e ela fez isso ela fez eu achei que pode parece que esse ator aí fez tipo um Blade Runner na vida tá ligado eu achei que ele atuou muito bem nesse filme velho porque não dá nem ah sim sim mas o visual dele tu não achou eu acho que ele até faz uma pose de Karate Kid uma hora mas ele não tá idêntico ao cara lá da série do Karate Kid eita ele tá muito igual olhando agora assim ele tá muito igual mesmo a série tá ligado caraca parece mesmo essa velha ali era a inspiração da Barbie na antiga eu não faço ideia tem uma parada dessa mas eu acho que serviu também pra Barbie eu acho que a cena assim o principal dela foi deixa eu voltar aqui ela começar tipo ela vê que ela quer de certa forma a humanidade né que ela olha a senhora já velha já senhorinha e fala você tá linda aí ela fala eu sei que sou agora se ela foi a inspiração da Barbie eu não sei eu lembro que tinha uma parada dessa tá ligado aqui que tinha uma cena com a inspiração da Barbie essa parada essa cena aqui peraí deixa eu voltar aqui essa cena aqui pra mim é muito maravilhosa que tem e aí ó olha o fundo olha o fundo é verdade olha a espalha da Candy caralho que espalha gigantesco no trailer velho exatamente eles contaram toda a parada então só nesse vídeo eles contaram tipo eu já fui pro filme sabendo o que ia acontecer e quem seria que era eu sinceramente achei que o filme ia ficar bem mais no tempo no mundo real do que ficou e que essa parte de dominação do candle ia ser mais ampla que tipo assim piscou aconteceu é sim sim foi bem rápido o filme desfecho mas tipo uma parada que eu achei legal é tipo como os homens são meio que inaptos aí tá ligado cara aí eles vão fazer o muro em vez deles construir de lado não se constrói só de cima aí o Alan fala olha a gente tem que passar agora porque vai que eles aprendem a fazer o muro por lado foi maravilhoso e aí ficando triste que ia voltar pros quem aham aí ele caraca eu vou tentar voltar caraca os caras jogando nem reparei e aí e aí e aí eu não vou deixar que faça só uma apendicectomia mas eu sou homem mas não é médico posso falar com médico você está falando com preciso de uma caneta e de um bisturi não tem um ali alguém aí eu queria muito tivesse uma cena dele fazendo alguma operação médica velho só pra ver até o dia tá ligado eu queria ver que tivesse toda a profissão que ele tentasse fazer mostrar pelo menos uma ceninha de comércio tentando fazer tipo ah eu quero tentar salvar vidas ele tentando salvar alguém tá ligado algo do tipo velho mas é difícil né que ele mesmo fala que não pode entrar na água não é ele ele tendo se candidatar ao emprego de sua vida aí o cara me pergunta o que você vai fazer vou ficar na praia não mas e aí ninguém vai morrer afogado na praia não mas vou ficar aqui na praia fazendo pose o cara não é como assim eu sou o Ken Praia é porque ele é o Ken Praia tá ligado há uma parada que eu achei legal porque a Barbie desse filme aí ela é a Barbie estereótipo tá ligado então ela eles deixam isso a todo momento sim sim ficar repetindo pra ninguém esquecer pra ninguém esquecer escereótipada não que precisava tá ligado mas eu acho que ao mesmo tempo que repete isso daí repete de todas tá ligado tipo ah será que é a Barbie presidente será que é a Barbie não sei porque é meio que eu acho que o cargo dela meio que a característica dela é o sobrenome eu acho pelo que eu entendi o tipo de boneca quando você compra ela é a Barbiezinha da praia né é igual as Barbie que não fez sucesso velho essa parte eu amei a Barbie TV o Sul Gardet nossa o Sul Gardet é muito o queimbrinco mágico o queimbrinco mágico mas tipo é igual você falou aí tá ligado eu acho maravilhoso que eles tem que dar a gente ó não fez sucesso acabou só teve um lançamento tá ligado eu tenho uma TV nas costas toda hora toda hora quem gostaria disso né ela fala eles humilham pra caramba né ah o pessoal que não fez sucesso na Barbie isso aqui cancelado 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 é a própria Barbie né que ela vai lá pra menininha mas todo mundo miava a ela mas você é um exemplo de corpo ideal que ninguém vai alcançar é isso é isso é isso e a Barbie só tristinha só ficar triste só ela não mas é eu sou essa Barbie aqui pode não é minha não tá ligado mas isso é verdade aí boa parte do filme é os discursos feministas né eu achei eu achei legal porque assim ah o meu ponto é que tem muita gente que precisa ouvir entendeu que não tem costume de ouvir precisa ouvir e é legal tá no filme que vai tá pra criança que a criança a menina já cresce acho que a criança no geral porque tanto pra homem contra mulher né pra repetir eu acho que é uma coisa que tem que tá sempre repetindo esse rolê do patriarcado de como as meninas tem que se ajudar eu acho que uma coisa que faltou parando pra pensar era eles botar tipo uma ênfase mostrando como é errado aquela parte vamos dizer dos homens tipo ah eu não sei fazer o esporte de golfe deles já chegando por trás das mulheres tá ligado porque tipo não é possível que isso seja impulsivo você ensinar uma mulher a fazer qualquer tipo de esporte sem encoxar elas tá ligado ah sim sim até onde mesmo que tenha usado é porque isso é padrão do homem né tipo assim sim sim do que é pode falar pode falar do que é tipo ah a mulher tá tá querendo aprender porque ela é burra porque a mulher tem que ser burra né sim sim então você se aproveita nela porque ela é burra tanto que eu acho que uma parada massa que eles pegam lá no final é que pra distrair esses homens elas utilizam desse 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 dessa ideia que eles tem das mulheres tá ligado tipo eles começam meio que se fazer de burras tá ligado ah nossa vamos ver o poderoso chefão eu acho maravilhoso que eles criticam os hetero top coach tá ligado fãs de poderoso chefão vamos ver o poderoso chefão eu nunca vi o poderoso chefão vai o cara explicar desde poderoso chefão desde tipo a primeira primeira parada escrita tá ligado pra mulher não só deixa desse homem sim 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 e eu gostei também que todos os homens né os executivos os policiais todos os homens burro todos todos burro e atrapalhado assim vou dizer tem um o Ala o Ala é maravilhoso o Ala é maravilhoso o Ala ele tá ali no filme tá ligado ele não tá em nenhum canto ele não é nenhum nem outro ele tá ali existindo ele tá ali ele tá ali ele tá ali eu acho maravilhoso o Ala então críticas finais nota eu acho que eu dou oito eu acho que eu dou oito oito eu me diverti eu gostei do discurso eu acho que um oito eu acho que aquele o problema que eu te falei no começo eu achei muito cis tá ligado a todo momento é menino ou menina menino ou menina sim 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 mas chega a ter uma lab trans ali não tem eu acho que tem mas não tem certeza porque eles não especificam nada eles só colocaram uma dublagem diferente né mas eu acho que é um é porque agora eu não sei qual pronome usar a tua atriz trans que tá lá tá ligado ah sim sim se eu não tô enganado é que eles até divulgaram e tudo mas mesmo assim ainda fica no feminino e masculino ah sim sim com certeza com certeza e outra coisa que não tem tipo só quem brinca com a barba é as meninas ah é será que é mesmo tem isso mesmo tem isso mesmo tem isso mesmo ela só é uma referência pra menina se empoderar é sim é tipo a mesma coisa que você falar é que vamos dizer que xuxa só é pra mulher tá ligado quem gosta quem pode dançar as músicas da xuxa é mulher tá ligado sendo que porra sim aí isso é um rolê que me incomodou um pouco entendi 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 é mas foi depois que eu vi o filme depois eu fiquei andando né aí ficou pensando né na vida aí é chato é chato então isso tem pra mim eu acho que também vou dar nota 8 eu acho que vale a pena assistir o filme no cinema mas se não tiver condição que veja em casa entendeu acho que vale a pena ver o filme ele levanta uns questionamentos legais e tem umas cenas boas e essas cenas pra mim que eles referenciam filmes que marcaram gerações e também as cenas que ele dão bota algum detalhe pra mostrar que mano isso daqui é boneca eu achei muito bem feita e de como eu posso dizer de um carinho pra quem assiste pra quem vai pegar aquilo ali achei bem bom tá ligado então parece Barbie de todo tipo isso de todo tipo mesmo de todo tipo de todo corpo eu achei da hora que ao mesmo tempo igual você falou e também a Barbie de todo corpo também ela tem espaço de tela também né sim sim todas tem é eles poderiam botar só tipo a Barbie branca magra tá ligado só botar Barb de corpo modelo pra aparecer mas não inclusive os Ken também né o Ken mais popular o Ken asiático sim 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 até o Ken lá que fica do lado do principal do Ken principal que é um Ken negro tá ligado ele não é um Ken bombado ah sim é verdade os Ken eles tem variados corpos também né e tem não deixa de lembrar o sugar death também e nem o Ken do brinco mágico né e nem o Ken do brinco mágico também que é um Ken de mullet e que é eu acho que tenho quase certeza que ele era gay tenho quase certeza tava até usando uma roupa uma roupa da Barbie ó até a próxima curta e comente aí o que você achou do vídeo se inscreve lá e aí